e sejam bem-vindo pessoal sejam bem-vindo a mais um vídeo sejam bem-vindo ao nosso canal pessoal a gente quer agradecer a todos os nossos inscritos a gente quer agradecer a mais seis novos inscritos que a gente teve hoje aí meu muito obrigado a você que se inscreveu continue com a gente aí e também a gente quer agradecer todos aqueles que estão sempre nos visualizando muito obrigado a você e aqueles que não se inscreveu digita lá Marcos Brugner outro aperta inscreva-se e ative o Sininho pessoal que todo dia tem vídeo hoje é domingo a gente tá aqui no nosso bananal aqui pessoal e eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui porque a gente tá meio numa situação difícil aqui hoje pessoal tá uma situação difícil e eu vou mostrar para vocês o que que tá acontecendo aqui pessoal a gente tá aqui nesse essa torceira aqui de bananeira aqui ó e para nossa alegria e essa banana e essa banana tá bem madura e amadurou nossa bananeira pessoal é só que tem um probleminha pessoal é um probleminha mas é um probleminha do bem dá uma olhada aí pessoal e dar uma olhada aí ó e justo aí nasceu um filhote da pomba juruti pessoal e ela tá preste a ganhar a liberdade já logo logo ela vai voar e a gente tá com esse cacho de banana aí é uma banana de fritar pessoal a gente viu ela esses dias aí a gente ia cortar tá bem madura só que se a gente pessoal resolver mexer nesse cacho aí esse filhote dessa pomba de uruti ela vai acabar caindo no chão ou ela vai acabar indo embora pra algum lugar aí e aonde que algum predador pode pegar ela pessoal, então a gente preferiu esperar amar um pouco pessoal vamos esperar mais uns três dias aí como é de costume eu sempre falo que as frutas aqui também é dos pássaros é olha que filho tão bonito pessoal e a banana tá amadurecendo e a pombinha tá ali mas nunca vi pessoal um lugar pra tá criando tanta ave que nem tá criando aqui nesse local aqui eu pratiquei essa ideia pessoal de plantar fruta aumentar as árvores tá lá nos meus vídeos bem lá atrás no começo aonde que eu venho falando de aumentar a quantidade de árvore né a gente aumentou as quantidades de árvore a gente aumentou aumentou as frutas né aqui pessoal ó aqui tem outro ninho também ó só que é daquela rolinha né aquela pombinha menor e assim tá seguindo pessoal e agora a gente tá com esse problemão aí pessoal e olha a cara de zangada que ela tá ela tá com a cara de zangada como dizendo não tô contente não deixa eu aqui e as bananas tá madura aí pessoal e a gente querendo fritar umas bananas só que se a gente foi pegar a banana ali ó eu pensei em cortar uma penca ali ó mas se eu cortar ela vai voar e a gente não quer que ela voe pessoal a gente quer que ela voe com a mãe daí que ela saia com a mãe daí né e aqui pessoal aqui mais pra cima tem um outro cacho aqui ó bem bacana bem bonito ó tá bem granado também e a gente tá deixando tudo aí pessoal olha aí ó bem madurinho essas bananas amaduradas no pé inclusive pessoal aquele bambu ali ó ele escorregou capaz que esse cacho venha no chão a gente vai tentar dar uma forcinha aí ó a gente procura escorar vai agora até medo pessoal da gente mexer aí essa pomba que ele ia voar ai 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 vamos ponhar aqui pessoal aí tá bom demais não vamos mexer mais que isso não pessoal eu te pinde ela já escondeu um pouco ali ó mas ela tá aí mas é isso aí pessoal a gente quis mostrar um pouquinho pra vocês domingão o que tá acontecendo aqui nesse momento pessoal um grande abraço a todos vocês a vocês que estão inscritos a vocês que estão se inscrevendo sejam muito bem-vindo um bom final de semana e até o próximo vídeo pessoal falou